Olá, venham connosco e sejam bem-vindos à História da Grécia Antiga, a Geografia e as Suas Origens. Podcast nos trilhos da história. Arte, teatro, filosofia, democracia, Jogos Olímpicos, são algumas das peças do valioso legado deixado pela civilização grega. Nomes tão sonantes quanto familiares como Homero, Sócrates, Pitágoras, entre muitos outros, distinguiram-se em diferentes áreas e moldaram o que hoje é o mundo ocidental. Antes de mais, muito obrigada por apoiar o nosso canal, por subscrever e assistir ao nosso podcast. Hoje, iremos abordar questões variadas. Como e quando surgiu a Grécia Antiga? De que forma podemos descrever as características do território grego? Quem foram os povos, ou civilizações, que se instalaram inicialmente neste território? Sabemos que os gregos resultaram da fusão de vários povos. Povos estes que se fixaram nesta região, mais concretamente no sul da Europa, aproximadamente durante o terceiro, segundo milénio antes de Cristo. Em termos de datação, a precisão não é uma tarefa fácil. Aliás, quanto mais se retrocede no tempo, quanto mais andamos para trás na história, menos seguro é o nosso conhecimento. Muitas vezes, apenas nos restam evidências arqueológicas e muitas delas estão sujeitas a diferentes interpretações. Algumas podem até ser controversas. Fixemos-nos no território grego. De que forma a sua geografia, por outras palavras, as suas características geográficas, determinaram os destinos desta civilização tão brilhante? Comecemos, então, por localizar a Grécia, que fica no Mediterrâneo Oriental, e o seu território continental estende-se por uma península, a chamada Península Balcânica. As características do seu relevo depressa saltam à vista. A Grécia é uma região montanhosa. O seu relevo é muito acidentado e até mesmo no litoral as costas são extremamente recortadas. Depois, existe a parte insular. Ou seja, existem inúmeras ilhas. São mesmo muitas. Chegam a humilhar. Algumas são conhecidas atualmente por serem destinos turísticos, daqueles com cenários idílicos de sonho. Estas ilhas gregas vão se estender até ao litoral da Ásia Menor, em pleno mar Egeu. Assim, se costuma dizer que a Grécia é montanha e a mar e é de facto este o postal ilustrado da Grécia. Como é natural, estas cadeias montanhosas e mesmo a separação por mar entre as ilhas dificultaram desde sempre as comunicações e conduziram, de uma forma inevitável, a um isolamento das cidades gregas, umas em relação às outras. E, atenção, este também é um fator-chave para percebermos por que razão, por exemplo, a sua organização política assentou desde cedo na existência de pequenas unidades independentes as cidades-Estado, das quais falaremos mais detalhadamente num próximo podcast. Portanto, a noção de que a civilização grega habitava um território unido com uma capital própria nunca existiu. Aliás, os próprios gregos nunca se pensaram a si mesmos como sendo gregos. Se os pudéssemos confrontar diretamente, imaginamos-nos numa cápsula do tempo, vou viajar para trás no tempo, eles responderiam de acordo com a sua região específica e diriam, sem hesitar, sou de Esparta, sou espartano, ou sou de Atenas, logo sou ateniense, ou sou de Corinto, logo sou coríntio. E isto só para citar uns poucos exemplos, porque existiam inúmeras, imensas cidades-Estado. Estas tinham, assim, o seu governo próprio e também tinham diferentes regimes políticos. Por exemplo, Esparta foi governada por dois reis, foi uma diarquia. A cidade de Atenas, por seu turno, por exemplo, a partir da transição do século VI para o século V a.C., deu ao mundo um novo modelo político, a democracia, que ainda hoje é, e em especial no mundo ocidental, é tida como uma grande invenção política. Note-se que a democracia, na altura, representou, de certa forma, uma alternativa a um outro modelo político, outro regime, que invigorou a tirania. Por outras razões, era, de certo modo, habitual a existência de conflitos armados entre as cidades gregas, como, por exemplo, as guerras do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Mas, então questionamos, por que falamos nós de uma civilização grega? Existiria a noção de uma civilização comum a todo este território continental e a respectivas ilhas? Ou, por outras palavras, muito simples, o que é que unia os gregos? Em primeiro lugar, o que unia os gregos era o facto de todos falarem a mesma língua, o grego. Também partilhavam costumes, as crenças, os deuses, também eram os mesmos. Estes pontos de contacto refletiam-se no facto de os gregos se designarem como helenos, habitantes de um território ao qual eles chamavam Helade. Curiosamente, ainda hoje, a designação oficial da Grécia é a República Helénica, muito embora seja pouco usada esta designação e muita gente a desconheça, naturalmente. A geografia desta região acabou também por determinar o rumo das atividades económicas que aqui se desenvolveram. É que, de uma forma geral, os solos gregos são pobres e foi neste quadro pouco favorável à agricultura que fez com que os gregos se lançassem numa outra aventura, a aventura marítima. E assim, acabariam por alargar o mundo grego a todo o Mediterrâneo em busca de recursos de terras mais ricas do que o solo árido, o solo escasso da Grécia. Com o tempo, aqui, na região do Mediterrâneo, estabeleceram as suas colónias, tornando-se experientes marinheiros e também experientes comerciantes. Os antigos gregos desenvolveram também uma outra arte, a da navegação. Cientes, contudo, de que o mar os poderia expor a inúmeros perigos. Deste modo, sabemos hoje que eles navegavam sobretudo durante o dia e ancoravam normalmente os seus barcos à noite. Portanto, não navegavam normalmente à noite. Habitualmente, praticavam uma navegação junto da costa, o que lhes permitia identificar com facilidade o local onde se encontravam. A geografia influenciou ainda outros fatores. Por exemplo, a comida. O peixe era, e ainda hoje é muito utilizado na dieta mediterrâneca grega. Mas deixemos a geografia e foquemos-nos, então, nas primeiras civilizações que aqui se desenvolveram. Vamos iniciar a nossa narrativa na Era do Bronze, por volta de 3000 a.C. Aqui, o que encontramos é o primeiro exemplo ao qual podemos aplicar o termo civilização. Portanto, trata-se de uma civilização da Era do Bronze, cujo berço é a ilha de Creta, no mar Egeu. Falamos concretamente, nada mais, nada menos, do que da primeira civilização europeia. Foi descoberta no início do século XX. Um britânico, Sir Arthur Evans, foi responsável pela maior parte do trabalho que revelou esta civilização ao mundo. Foi também ele que a designou, batizou-a de civilização minóica, com base no nome do lendário rei de Creta, que surge na mitologia grega com o nome Minus, do qual falaremos num outro podcast quando abordarmos a lenda do Minotauro e do seu labirinto fabulosa. Os minóicos expandiram-se muito além de Creta, estabeleceram a primeira talassocracia da Europa. O que é uma talassocracia? É um império marítimo. No caso dos minóicos, abrangia, naturalmente, várias partes do Mediterrâneo. De qualquer modo, de acordo com o que até agora se sabe sobre os minóicos, as evidências apontam para uma existência pacífica. Política e socialmente falando, aparentemente não há registro de conflitos internos. Tinham grandes barcos, a sua economia assentava sobretudo no desenvolvimento de um sólido comércio externo. Um dos principais locais desta civilização, sobre o qual não podemos de todo deixar de falar, é a cidade de Knossos, localizada no litoral norte da ilha. Aqui foi descoberto o magnífico e sumptuoso complexo palaciano, subjamento famoso pelo colorido das suas colunas e dos seus frescos. É também aqui que se encontra o primeiro trono da Europa, conservado até aos dias de hoje, o trono do rei Minos. Um ótimo ponto turístico, um sítio fantástico para aficionados da história e não só. Mas a curiosidade é algo que se intensifica porque ainda há muito por descobrir sobre esta civilização cretense. Vejamos, Arthur Evans encontrou dois sistemas de escrita, na realidade eram sete, mas apenas dois são considerados mais significativos. Atribuo-lhes o nome, Linear A e Linear B. Estes tipos de escrita estão disponíveis em pequenas tábuas de argila que, felizmente, e por causa de um fogo ou uma catástrofe, se transformaram acidentalmente em cerâmica e acabaram por perdurar chegando até aos nossos dias. É caso para dizer que há males que vêm por bem. Sabemos que estes sistemas de escrita não são alfabetos, mas sim silabários, isto é, cada símbolo representa uma sílaba. Contudo, a Linear A, mais antiga, datada de 2000 a 1450 a.C., ainda não foi decifrada porque, de facto, nós não conhecemos a língua falada pelos minóicos. Ora, se não conhecemos a língua, não conseguimos decifrar o que lá está escrito. Quanto à Linear B, falaremos dela um pouco mais adiante. Relativamente ao fim da civilização minóica, a partir de cerca de 1450 a.C., persistem várias teorias. Não há certezas de nada. A maioria dos historiadores aceita a erupção do vulcão Tera, na ilha de Santorini, como a possível causa da terrível destruição dos minóicos. À semelhança do que aconteceu com o vulcão Vesúvio na cidade romana de Pompeia, mais tarde, a devastação que um vulcão pode provocar, de facto, pode atingir dimensões gigantescas, dizimando tudo à sua volta. Por todo este enigmático percurso, há até teorias que sustentam a hipótese de Creta ser a desaparecida Atlântida. Por fim, note-se que os minóicos não são considerados gregos. Porquê? Porque, pura e simplesmente, eles não falavam grego. Partindo das evidências que temos, somos levados a crer que os povos que já falariam uma forma primitiva de grega terão vindo para a região em torno do mar Egeu por volta de 2000 a.C., isto é, cerca de mil anos depois do surgimento dos minóicos. A partir desta época, temos então vários povos indão-europeus a instalarem-se na região. Entre eles, destacaram-se os aqueus que serão fixados na região do Peloponeso, o Peloponeso que é uma península localizada a sul do território grego continental. Temos, portanto, a primeira civilização grega continental. E foi aqui que os aqueus terão desenvolvido a civilização micénica. Nos anos 70 do século XIX, um arqueólogo alemão autodidata, Heinrich Schliemann, escavou e descobriu importantíssimos sítios arqueológicos como Troia e Micenas. Schliemann era um homem fascinado por Homero, acima de tudo acreditava na veracidade dos seus relatos. Aliás, a própria designação micénica, atribuída a esta civilização, derivou diretamente da existência de um local nordeste do Peloponeso chamado, precisamente, Micenas. e este nome foi atribuído porque, de acordo com os poemas de Homero na Ilíada, seria este o lar do lendário rei Agamemnon, o homem forte que terá liderado a expedição a Troia. E, de facto, as escavações de Schliemann parecem corresponder às descrições de Homero. Para além de Micenas, existiram outros centros importantes, também eles escavados. Um dos mais conhecidos será Pilos ou Tirinto. Mas, quando surgiu a civilização micénica? Quanto tempo durou? E que evidências chegaram até aos nossos dias? A história do período micénico ter se há desenrolado entre 1600 e 1100 antes de Cristo. É importante fixar isto. Micenas é ainda uma cultura da Idade do Bronze. Os registros escritos provêm de placas de argila que contêm a escrita linear B. A linear B, sobre a qual já falámos anteriormente, é afinal um sistema de escrita micénico, usado a partir de cerca de 1450 antes de Cristo. Esta escrita já foi decifrada na segunda metade do século XX e por isso sabemos hoje que se trata de uma forma de grego antiga. Para os gregos da época posterior, sobretudo os gregos da época clássica, a maioria das lendas, ou seja, as histórias fabulosas de fascinantes heróis lendários, como é o caso de Hércules ou Teseu, ou os grandes acontecimentos como a Guerra de Troia, por exemplo, todos se desenrolaram no tempo da civilização micénica. Aqui, um pequeno à parte, existem interessantes adaptações ao cinema, como é o caso do filme de Troia, de Wolfgang Peterson, protagonizado por Orlando Bloom, Brad Pitt, entre outros, ou um pouco mais antigo, o filme A Odisseia do cinegasta Andrei Konchalovsky. Muitas outras adaptações existem. Voltando a Micenas, para os gregos clássicos, renasce assim fruto, Micenas vai renascer assim fruto de um certo saudosismo, podemos considerar, torna-se inclusivamente um motivo de orgulho imenso para os gregos. Sabemos, pela descoberta de túmulos e das personiosidades neles contidas, por exemplo, na Cidadela de Micenas, onde foram descobertas as famosas máscaras funerárias em ouro puro, sabemos que se tratava de uma civilização rica dirigida por governantes abastados e de facto seriam reis poderosos, tinham uma forma de organização política semelhante às monarquias orientais. Por intermédio da escrita Linear B e da Arqueologia, concluímos que os Micénicos estavam envolvidos num intenso comércio. É possível encontrar objetos Micénicos espalhados um pouco por todo o Mediterrâneo, cerâmicas, utensílios em geral. Curiosamente, e para além de outros produtos, os Micénicos pareciam ser exímios vendedores de óleos perfumados. Tratava-se de um produto de limpeza corporal que vinha da extração do óleo das azeitonas, portanto, havia imensas oliveiras nesta região, ao qual os Micénicos adicionavam perfume, uma vez que o sabonete era um produto inexistente na época. O método de limpeza era muito simples, consistia na aplicação destes óleos no corpo que depois seriam retirados com o auxílio de um raspador de metal. Certamente seriam produtos muito apreciados para além de notáveis comerciantes. Os Micénicos também se distinguiram na arte da guerra, foram guerreiros poderosos e na engenharia através da construção de estruturas impressionantes como atestam as muralhas defensivas ou a construção de túmulos em forma de colmeia, os tolos edificados com enormes pesadas rochas mas muito bem trabalhadas. De um modo geral, acredita-se que a civilização micénica acabou por se extinguir e desaparecer com o colapso da cultura da Idade do Bronze no Mediterrâneo Oriental. Deve ter sido um fenómeno global, vários povos e várias civilizações sofreram sucessivos ataques. Entre as teorias que os estudiosos propõem para a queda de Micenas, sobressaiu uma que defende a inflação dos Dórios. Os Dórios de origem indo-europeia seriam um povo guerreiro auxiliado, segundo consta, pelo uso e manejamento de armas de ferro, as quais seriam supostamente superiores às de bronze utilizadas pelos Micénicos. De acordo com esta teoria, os Dórios teriam derrotado os Micénicos impondo-se a eles e à sua cultura. Outras teorias alegaram justamente outras causas, desastres naturais, mudanças climáticas, nomeadamente períodos de seca, também foram sugeridos. Outras ainda, outras teorias, evocam a possibilidade de se terem desencadeado revoltas internas, agitação social nas áreas regidas por monarcas e revoltas direcionadas, portanto, contra estes governantes. mas, de qualquer modo, com o fim da civilização Micénica, a partir de cerca de 1100, os gregos vão entrar num período de declínio, um lapso de tempo que é conhecido por ser uma idade das trevas, sobre a qual não há praticamente qualquer registro de escrita. Contudo, os gregos da época clássica irão recuperar a época Micénica, vão engrandecê-la, vão torná-la uma época de heróis, para sempre imortalizada por Homero, nas suas obras, em Elíada e em Odisseia. Caso considere que aprendeu algo de novo sobre a Grécia, a geografia e as suas origens, subscreva e partilhe o nosso canal, ajude-nos a crescer. Muito obrigada por assistir e até breve. Tchau.